oi 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 aqui é camas bruce nós voltamos com mais guild of dungeoneering eu vou pegar aquele cara agora com a mesma luzila vambora vambora peraí luzila eu quero fazer é derrotar o embrel ae ae entendi bem então lá pegar ali nossa senhora entendi entendi Difícil demais, nossa, um level 1, não tem que, aí pelo menos isso, então tá, um aqui, e outro aqui, não, já vou botar aqui pra garantir, não tem fácil, vamos lá, vamos pegar essa aranha, já entendi, nossa senhora, não, 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 vai ter que ser isso mesmo, hein, aqui, leve 1, leve 1, leve 1, cadê você, aqui, vamos lá, hein, ganhar um coraçãozinho, oh, ela é mais forte que eu, defende, dá uma porrada, vai, se ela, ok, muito bem, ela vai me dar um mágico e ela vai ganhar um, muito bem, se ela conseguir empatear essa, eu vou destacar, nossa, muito bem, muito bem, nossa, pancada, pancada, mas uma carta estúpida, ai meu Deus, repele 3, ou dá uma antes e ele ainda descarta, boa também, repele 3, repele 3, não repele 3 aqui com madeira, 9 reino, vamos lá, hein, aham, essa tem que ser aqui, e, 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 ixi, com essa eu não consigo nem botar, não, que isso, cara, então, peraí, se eu botar o Goblin, não vale, volta aqui, Goblin, play up 2 more cards, eu teria que subir, pior que ali eu não posso mais, se não eu tranco aqui, e se eu puser aqui, eu tranco aqui também, então tá, tranca essa aqui, ó, eu tranco essa aqui, não, não foi, por que que não foi? Ah, não vai, não consigo jogar, peraí, então, eu tenho que trancar aqui, É, meu filho, eu só consigo agora botar esse Goblin aqui, e, pior de tudo, tá sobrando um de dois aqui na vó, let's bounce, fica quietinho, isso, não, ah, pro lado e pra cima, pro lado e pra cima, Então tá, eu só posso botar, aqui, o único lugar que eu tenho pra botar, eu vou ter que gastar um Goblin aqui, e uma Aranha aqui, vambora, Vamo, isso, é, então tá, ela vai me atacar, e ela vai ganhar um, eu não tenho como defender, então eu tenho que bater, Rógio, porque eu não tenho como defender, bom, pode me atacar, e eu não tenho que bater, Defende, bate, posta, um, e ela vai defender esse, então será defender aquele, E bate esse. Defende esse, e não adianta bater outro. Então tá defendendo esse. se ela coisar ela vai se ela vai bater esse ela vai ganhar um de coração então eu vou mandar um na cara morreu ai 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 isso é bom mas eu perco aquele esse é ótimo não vai esse não vai esse vai a esse vai perfeitamente e também vai e também vai peraí então nossa que dificuldade se eu botar essa na lista da tarefa essa é essa que vai ler essa que vai aqui e essa daqui tem que vir aqui ó essa daqui essa daqui sick turns Vicky ah ah Se ele me bater com essas duas, eu vou descartar. Nossa, então eu vou defender uma pelo menos, e tentar bater outra. Defendi tudo. É só ele perde. Muito bem. Não perco nada. Muito bem na cabeça, no corpo. Tipo, duas porradas, uma porrada que ele descarta, ou duas porradas e uma porrada que eu defendo. Uma porrada que eu não vou no corpo. Aqui dois tons, ele vai me atacar. Tá bom, já falou. Uma aqui. O outro cômodo é esse aqui. Vou poder chegar nele. Dei obrigatoriamente pra subir, e eu usei três cartas. Passa aqui, isso. Nossa. Aham, ghost. Vou dar ghost aí longe. Isso, pega aqui. E agora, hein? Nossa, ele pegou mais três corações das brincadeiras. Vai me dar três, e vai defender duas. Então eu vou defender duas. Só vou defender uma. Ele vai me dar duas. Então tá, eu vou dar duas nele também. Não consigo bater. Não, decay. Como assim decay, cara? Defende uma e bate uma. Como assim decay, cara? Ah, matou. Nossa. Epequei, tudo bem. É, epic fail. Péssimo. Nossa, não vai caber mais gente aqui não? Vai morrer todo mundo? O negócio é difícil mesmo, hein? E aí? Não, isso aqui eu não quero saber não. Quero saber aqui, nas armas. Nem... Já tem, já tem isso aqui, já tem library, já tem isso aqui. Nem... Traz um The Warrior. Traz um arqueiro, 500, muito caro isso. Cranes, lot, not. Aham, muito difícil. The Time of the War. A lot more spirit. Não, ela vai ser muito difícil. Já comprei, já comprei, comprei. Acho que esperar agora vou comprar mais. Expand Guild. Não, é isso, né? Dungeon Nier já foi? Go Explore? Ah, trem difícil. Então tá. Não sei se a gente volta com mais um episódio não, porque só morrer, só morrer, ninguém aguenta. Falou, galera. Até mais. Bye-bye. See you later. E tchau.